Olá, boa noite. A saúde perto da esquina. A capital gaúcha possui 45 unidades básicas e 7 de pronto atendimento. Então por que as emergências dos hospitais estão sempre lotadas? Essa é a pergunta que o Panorama de hoje tenta responder. Vamos mostrar como opera o sistema de saúde básica no Estado. A estrutura das UPAs e a sua importância no atendimento primário à população. O papel de Porto Alegre como centro clínico e tecnológico na rede hospitalar no Rio Grande do Sul. Veja também. Polícia Civil desarticula a quadrilha que fraudava contratos no departamento de esgotos da capital. Brigada Militar aumenta efetivo nas ruas a partir dessa semana. E o trabalho de adestramento de cães que ajudam no trabalho de segurança pública. Parece simples, mas às vezes fica complicado sem necessidade. Muita gente quando enfrenta problemas de saúde de baixa complexidade, acaba procurando um hospital e não os postos de saúde. O resultado nós já sabemos. Emergências lotadas. E o atendimento nas unidades básicas, mesmo com as suas limitações, surpreende muito os pacientes, como a gente vê na reportagem de Lizelle Félix. Alessandra está no quinto mês de gravidez. Para fazer o pré-natal, procurou a unidade básica Coab Cavalhada na zona sul de Porto Alegre. É minha segunda gravidez, o meu outro pré-natal foi aqui também, é bem tranquilo. Dona Ana precisa de medicamentos de uso contínuo e também está satisfeita com o atendimento encontrado na unidade. O atendimento aqui é maravilhoso. As gurias, a gente de saúde nos visitam em casa. Qualquer coisa que a gente precisa, a gente vem. Elas estão sempre dispostas a nos ajudar a caminhar e ver se encaminham alguma coisa. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a unidade básica só faz prevenção, promoção da saúde, mas na verdade ela está ali para resolver os problemas mais frequentes, seja eles qual forem. E o que acontece hoje é que 70% das emergências e pronto-atendimentos e UPAs da cidade tem pacientes com essas características de baixa gravidade que deveriam estar sendo atendidas na unidade básica de saúde. A Coab Cavalhada foi inaugurada há três anos e meio. Conta com três equipes de saúde da família, formadas por um médico, um enfermeiro, um ou dois técnicos de enfermagem e três agentes comunitários de saúde. Uma das equipes está sem médico e sem enfermeiro. Entre consultas e procedimentos, cerca de 80 pessoas são atendidas diariamente. A unidade é referência para uma comunidade de 9 mil habitantes. Mas, como em outros espaços de saúde, além de profissionais, faltam alguns medicamentos como antibióticos e equipamentos como raio-x. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece a deficiência. A gente ainda está aquém de uma cobertura satisfatória para Porto Alegre. A gente tem que avançar no número de postos de saúde e a gente vai avançar nos próximos anos. E a gente ainda tem algumas equipes que estão sem o profissional médico. A gente está com uma dificuldade grande de conseguir. Atualmente, a capital conta com 141 unidades básicas de saúde e 228 equipes de saúde da família. E para conversar com a gente sobre a importância do atendimento básico em saúde, nós estamos recebendo Marcos Vinícius Mendonça, que é médico da família e comunidade da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Estadual da Saúde, e com Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Você é de casa, pode participar com a gente. Basta mandar sua mensagem para as nossas redes sociais nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite, obrigado. Um prazer. Bom, falando primeiro nas emergências, então, quais seriam os principais problemas que vocês apontariam? É falta de pessoal, é falta de equipamento? O que acontece? Olha, a emergência sofre muito. Te digo isso porque trabalhei 17 anos na emergência do Conceição. A emergência tem que ter um fluxo. Vem o paciente, é atendido, é medicado, ou se pede um exame, ou se dá uma receita, ele vai embora para casa, ou se faz um laudo de internação hospitalar e ele vai para o hospital. O que acontece é que esse fluxo está quebrado, porque não tem leito hospitalar. Nos últimos dois anos, o Rio Grande do Sul perdeu 800 leitos. Quer dizer, a população continua crescendo. O Rio Grande do Sul vem perdendo leitos. Fechou o Lazaroto, fechou o Ipiranga, fechou o Maia Filho, e por aí se vai, o Petrópolis. Agora, perdemos 200 leitos do Parque Belém. Então, já é um processo que vem a tempo. Nos últimos dois anos, perdemos mais 800, sendo 600 só em Porto Alegre. Então, quebra o fluxo. O paciente chega na emergência e devia ir para o hospital e não vai. E hoje nós temos verdadeiros hospitais clandestinos nas emergências. Tu vai no postão da Vila Cruzeiro, no postão do IAPI, na Bom Jesus. Tem pacientes literalmente internados, já tem laudo de baixa e que estão na emergência. Isto tranca todo o processo. Esses dias, tinha aqui no postão da Vila Cruzeiro, 20 pacientes. Isso demanda dois médicos. Tinha três para atender todo o movimento dos que vêm. Então, o retardo do atendimento, as pessoas ficam irritadas, criam um clima de conflito. Então, eu te diria assim, um dos grandes problemas que nós temos é a quebra do fluxo por falta de leitos. Doutor Marcos, e tem a questão também, como o doutor Argolo dizia, as pessoas que vêm, inclusive vêm do interior do estado, de outras cidades para Porto Alegre. Quer dizer, a cidade já não dá conta de quem está aqui, mas também serve como centro de todo o estado. É, e um dos motivos também pelos quais as emergências estão superlotadas é que, para as pessoas, a referência de saúde é a emergência do hospital. Sim. E não interessa qual motivo, motivos graves e até mesmo motivos mais simples. Se você for analisar, tem muita gente esperando na fila porque o seu problema de saúde, ele não é grave no sentido de um risco de vida ou morte. Nesse caso, essas pessoas que estão aguardando por problemas menos complexos poderiam e deveriam procurar as unidades básicas de saúde, que são os locais de referência para essas pessoas. Eles estão dispostos, de acordo com o seu território, ou seja, não estão muito distantes das suas casas, aonde a equipe de saúde, além de resolver o problema deles, vai saber da sua história. Porque são as mesmas pessoas que estão morando lá. Então, vai saber como a pessoa gosta de viver, como que ela gosta de tomar os seus remédios, quais são os seus problemas, para evitar que os problemas de saúde que elas têm se tornem graves para ir para a emergência. Então, um dos desafios que a gente vem trabalhando para não superlotar as emergências é fazer com que as unidades básicas de saúde sejam referência para as pessoas de primeiro atendimento. Isso é um desafio, mas é importante a gente deixar isso claro que também é um dos motivos. Duas coisas, só para não passar batido, duas coisas para a gente fixar um pouco a atenção. Primeiro, eu vejo muito uma conotação negativa quando se diz assim, ambulância ou terapia, o paciente que vem do interior. Não, o paciente vem do interior porque Porto Alegre quis que viesse do interior. Porto Alegre fez um contrato dizendo, nós temos grandes hospitais em Porto Alegre, nos deem mais dinheiro que nós vamos atender os pacientes do interior. Quer dizer, Porto Alegre não faz um favor quando atende o paciente que vem de ambulância do interior. Não faz mais do que a sua obrigação. E a segunda coisa é que nós temos aí mais de 100 vagas, pontos abertos que estão sem médicos. Então, isso é um outro problema, são as pessoas que procuram o posto de saúde e não encontram um profissional para que as atenda. O terceiro problema é a resolutividade. Nós temos que dar mais poder para o médico de família, mais autoridade para que ele peça um exame e seja feito em seguida. Porque é isso que o paciente vai procurar na emergência do hospital, é resolutividade. Até na UPA ele vai procurar resolutividade. Ele espera 7 horas, 8 horas, 9 horas, mas sabe que vai fazer a consulta, vai fazer os exames, vai sair dali, vai fazer o raio-x, tiver que fazer, vai sair dali com o remédio na mão. Isso que nós temos que, para usar um termo que eu não gosto, empoderar o médico de família. Nós precisamos prestigiar mais o médico de família e dar mais poder para ele resolver os problemas. Bom, o doutor Marcos é médico de família e de comunidade. E a gente não tem a cultura de prevenir alguns problemas. Geralmente, até por conta da situação mesmo que está a saúde pública, a gente deixa meio que chegar no limite e aí acaba tendo que ir para a emergência ou pensa-se na emergência como única opção. Como é que o senhor vê essa questão da prevenção também para evitar essa superlotação? Eu acho fundamental. Na verdade, cuidar da sua própria saúde é uma questão cultural que às vezes está esquecida. A gente só vai pensar nela quando ela aperta. A gente vê que está com alguma dor, enfim, ou com algum outro problema. Mas é importante saber que existem equipes próximas da casa das pessoas que entregam esse serviço para as pessoas. Em alguns casos, com uma qualidade inferior, porque o posto está fechado, mas naquelas unidades onde tem uma equipe trabalhando e consegue entregar um serviço para as pessoas, o serviço é excelente, porque as equipes elas trabalham com a lógica de conhecer a pessoa ao longo do tempo, garantir o acesso, então que a unidade esteja aberta e que a unidade saiba quem é essa pessoa, para que a gente consiga ao longo do tempo prevenir, tratar melhor sobre saúde, não só dentro da unidade, mas também fora dela com ações de prevenção. Então, a medicina de família e a equipe de saúde que trabalha nas unidades básicas de saúde, elas têm essa lógica e assim a pessoa vai viver com qualidade, não vai ir para uma emergência por um problema menos complexo, enfim, e estar de bem com a sua saúde. Uma cadeia de acontecimentos. Ok, vocês continuam com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar aí sobre as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e o quanto elas estão ajudando a desafogar as emergências em hospitais. Mas antes disso, nós vamos fazer um contato com a repórter Dalva Bavaresco, que fala ao vivo direto do Posto de Saúde Modelo em Porto Alegre. Ela traz informações sobre como a rede de saúde básica da capital busca evitar aí a procura desnecessária pelas emergências. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Então, primeiro lugar, como vocês já falaram aí durante as entrevistas, é preciso que as pessoas sejam orientadas a procurar primeiro os postos de saúde antes de ir para uma emergência, a menos, claro, que o caso seja grave. Mas também é preciso qualificar esse atendimento para que as pessoas tenham o mesmo interesse, então, em procurar essas unidades básicas de saúde. Eu estou aqui no Posto de Saúde Modelo, que é um dos maiores de Porto Alegre, e uma das novidades este ano é que eles estão trabalhando com o horário estendido. Antes, as portas aqui se fechavam às 6 horas da tarde e agora o atendimento vai até às 10. Desde as 6 horas da tarde, nessa segunda-feira, por exemplo, cerca de 140 pessoas já procuraram esse posto e 80 estão aguardando o atendimento no momento, conforme os dados que eu acabei de coletar junto à recepção. Quem conhece bem essa realidade é o coordenador do Centro de Saúde Modelo, o médico Francisco Mazuca, que é ao meu lado. Tem funcionado bem, doutor, esse atendimento noturno? Boa noite. Bom, primeiro eu queria destacar a respeito do que está se discutindo hoje, que um dos problemas identificados em relação ao atendimento das unidades básicas era o problema do acesso. E com isso, está se tentando resolver isso, uma das formas é ampliar o atendimento. Então, como dissesse, onde não tinha o atendimento, agora tem um atendimento que é com médicos de família, cerca de seis médicos atendem, atendimento odontológico, vacinas e curativos. Além disso, as pessoas também, se tiverem precisão de medicamento, podem pegar na farmácia nesse horário também. E a procura é sempre, assim, bastante grande? Tem sido, a procura tem sido bastante grande, porque no início já houve, desde o início já houve uma divulgação e temos conseguido, então, manter esse atendimento. Lembrando que tem a previsão de abrirem oito postos de saúde com horários estendidos, no momento só dois funcionam assim, né? Sim, seria um por região, nesse momento até agora se abriu dois, a unidade São Carlos, que fica no terminal Antônio de Carvalho e aqui no Centro Saúde Modelo. Eu gostaria de destacar que a resolutividade, os dados que nós temos, mostram que as unidades básicas de saúde conseguem ter uma boa resolutividade. Geralmente, geram em torno de 80% e 90% de acordo com os dados da literatura. E o que se pretende, o foco que tem de diferente no atendimento noturno é tentar o atendimento mais de problemas agudos, se entrar no problema daquele dia, para que a pessoa saia com uma solução naquele momento. E isso é um trabalho que também durante o dia, no serviço de saúde, tem se tentado ampliar. O que mais precisa melhorar para que as pessoas deixem de procurar somente as emergências de Porto Alegre e venham até os postos de saúde? Bom, além da ampliação numérica que nós falamos, né? É evidente que há necessidades de um aumento... Vou só pedir a sua licença? A gente volta depois, vamos resolver aí o problema no áudio, a gente volta a trazer informações aqui do posto de saúde modelo, Fernanda. Ok, Dalva, até logo mais a gente tenta, então, novamente aí o contato com a Dalva. Bom, a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública e Ordem Tributária deflagrou hoje a terceira fase da Operação Tormenta, que combate crimes no Departamento de Esgotos Pluviais da capital. Foram cumpridos 29 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Via Mão e Alvorada. Os agentes fizeram buscas nas unidades do DEP e na sede da Cotravipa, cooperativa que presta serviços de limpeza na capital. Também nesta outra casa, que pertence a um ex-diretor do departamento e estava sendo alugada para dirigentes da Cotravipa por um preço bem abaixo do mercado. Três pessoas foram presas por porte ilegal de armas, entre elas esta espingarda. Segundo a polícia, o esquema que começou em 2011 e continuava na administração atual. Pelo menos 10 milhões de reais teriam sido superfaturados em contratos com empresas terceirizadas. Os agentes recolheram documentos que vão ser analisados para comprovar os crimes de corrupção ativa, passiva, peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação mostrou que a fiscalização dos contratos com as empresas era realizada por poucos servidores do DEP para facilitar as fraudes. As provas que foram coletadas até o momento permitem nos evidenciar que pelo menos 30% de tudo aquilo que foi firmado de contrato entre o poder público e essas empresas prestadoras de serviços ao DEP correspondem a superfaturamento e a falsas prestações de contas e serviços que não foram prestados ou foram prestados a menor. Meninas até os 15 anos. Meninas até os 15. Que homenageia este ano o grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Os prêmios são de 15 e 10 mil reais por categoria. Interessados podem acessar o site do Ministério da Integração Nacional. E o Fies abre inscrições para o segundo semestre do ano e cai o consumo de cigarro em todo o país. Veja no resumo desta segunda-feira. Brasil reduz em 35% a prevalência de fumantes e cumpre meta da Organização Mundial da Saúde de redução do consumo de tabaco. O índice é referente aos últimos 10 anos da aplicação da política de controle do produto. Os dados são do relatório da OMS, que também destaca ações de monitoramento do tabagismo, como proteção dos fumantes passivos, tratamento para parar de fumar e proibição de publicidade de marcas de cigarro. Estão abertas até a próxima sexta-feira as inscrições para o Fies. No total, são mais de 75 mil vagas para estudantes que queiram cursar graduação em universidades particulares. Interessados podem consultar as instituições de ensino e os cursos oferecidos em todo o país no site do Fies. A lista dos candidatos pré-selecionados e a lista de espera para o segundo semestre deste ano sai dia 31 de julho. Começa hoje o nono Festival de Inverno de Porto Alegre, com cursos, palestras, debates, espetáculos e sessões de cinema temáticas em diversos locais da cidade. O evento retorna depois de três anos de interrupção e a venda de passaportes ocorre no Centro Municipal de Cultura. Ingressos individuais podem ser comprados duas horas antes do início de cada evento. Mais informações no site da Secretaria Municipal da Cultura. Ainda hoje, saiba como vai operar o novo contingente que reforça o efetivo da Brigada Militar a partir desta semana. E a estrutura das unidades de pronto atendimento na região metropolitana. É daqui a pouco. As cinco unidades de pronto atendimento de canoas vêm atendendo diariamente mais de 1.200 usuários do SUS. Esse resultado está ajudando a desafogar os outros hospitais do município. As UPAs, como são conhecidas, estão preparadas para o atendimento de urgência, mas muita gente ainda procura elas para resolver problemas crônicos, como asma e hipertensão. A UPA da Avenida Boqueirão é uma das duas que ficam abertas 24 horas em canoas. Outras duas funcionam 16 horas. Como toda UPA, ela tem leitos onde os pacientes podem ficar internados por até três dias. E uma sala para urgências que pode atender, por exemplo, um paciente com parada cardíaca. Mas o maior volume de consultas mesmo é para pessoas que poderiam ir aos postos de saúde. Como aquelas que estão com doenças respiratórias. Foi o que fez a dona Vera procurar atendimento. Eu possuo saúde, eu tenho que marcar, tenho que aguardar. Eu sou asmática, eu preciso de atendimento rápido. A coordenadora do posto cita um exemplo bem parecido com o da dona Vera. Mas para afirmar que o atendimento não precisava ser ali. Uma mãe que veio e nos procurou, uma criança com uma crise de asma. Então o médico me procurou para fazer esse contato com o posto e agilizar uma consulta. Porque é um problema crônico. Eu liguei para o posto, falei com a enfermeira. A enfermeira prontamente encaixou essa criança com o pneumo dela, que já fazia o tratamento, já era paciente dele. Mas que faltou a consulta. E é óbvio, a criança teve uma crise com esse tempo. Teve uma crise e ela veio para parar aqui. Quer dizer, uma coisa que poderia ter sido evitada. Mesmo com estes problemas, as UPAs ajudaram a diminuir em 40% o volume de atendimentos de menor risco no hospital de pronto-socorro. E em 30% no Nossa Senhora das Graças. A Secretaria Municipal de Saúde também organiza mutirões para atendimento de especialidades. O que já reduziu de 153 mil para cerca de 30 mil a demanda por consultas com especialistas. O próximo passo é reorganizar o atendimento nos três hospitais públicos do município. O Nossa Senhora das Graças, que tem uma característica de atendimento clínico muito forte. Então, a vocação e a situação é essa mesmo, do direcionamento. O próprio HPS, que é um hospital de urgência e emergência, se prestando justamente a esse atendimento. As UPAs entrando como uma estrutura intermediária entre a unidade básica e entre o hospital. Mas, principalmente, fazendo com que o cidadão tenha acesso na unidade básica para que ele não chegue ao agravo de necessitar de um atendimento mais especializado para que ele mantenha a saúde. Aqui no estúdio, nós continuamos recebendo o médico da família e comunidade da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Estadual da Saúde, Marcos Vinícius Mendonça e o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Paulo de Argolo Mendes. Você de casa, se quiser participar, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais nos contatos que estão aparecendo aí na sua tela. Bom, a gente viu ali que além dos hospitais, as UPAs também acabam recebendo aí uma demanda que poderia ser resolvida no posto, né? Vocês acham que o horário do posto que a gente estava conversando ali antes com a Dalva também é uma dificuldade? Sim, na grande maioria das situações, a unidade básica fica aberta no horário comercial. E a gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldade de sair do seu trabalho para receber ou para buscar atendimento. Muitas questões referentes com o próprio empregador, enfim, né? De ter problemas e não deixar ou de se sentirem aquadas porque vão sair para cuidar da sua saúde. Uma das ideias que o gestor da atenção básica deve ter é colocar horários, eu digo horários coringa, assim, que são os horários que valem mais ouro, assim, aquele horário que a gente sai para fazer as nossas coisas, do nosso trabalho, né? Que é o horário do meio-dia, quem sabe, um pouco antes ou um pouco depois do horário comercial para receber essas pessoas. Uma coisa que Porto Alegre está fazendo e está dando muito certo com o horário estendido, tanto que a procura é grande, porque as pessoas estão trabalhando, enfim, né? E tem esse horário para cuidar da sua saúde. É um limitante, mas dessa forma a gente consegue dar acesso. E acesso não significa só deixar a porta do consultório aberta. Acesso significa fazer com que a pessoa reconheça que aquela unidade básica de saúde é o local referência para a sua própria saúde, né? Então, no momento em que eu tenho um serviço que está aberto, está à disposição, a população lentamente consegue ver que está à disposição e que a gente consegue trocar essa cultura. Doutora Goulos, você gostaria de comentar? Sim. Esse horário estendido, eu acho, de extrema utilidade. E um exemplo que eu vi a vida inteira é o pai que chega em casa depois do trabalho e a mãe diz assim, um fulaninho, o filho, passou a tarde com febre. Aí ele pega a criança, vai na emergência, porque o posto já está fechado, né? E então se sobrecarrega a emergência com um paciente que poderia perfeitamente ter sido atendido no posto. Fernanda, deixa eu fazer um parênteses, porque nós temos uma coisa fantástica hoje que é uma vacina contra o câncer. Isso é um grande avanço da medicina. Não existe câncer do colo do útero, que é a segunda maior causa de morte de mulheres no Brasil, sem infecção por papiloma vírus. E tem vacina. Então eu queria fazer um apelo às mães que se dirijam ao posto de saúde, que levem as suas filhas para serem vacinadas, porque imagina a dor de uma mãe que vê a sua filha no futuro com câncer, talvez morrendo de câncer, e diga, eu poderia ter evitado. Então não faça isso consigo mesmo. Leve a filha para ser vacinada. Os meninos também podem ser vacinados. Ok. Bom, fiquem aqui com a gente. Agora a gente vai fazer um novo contato então com a repórter Dalva Bavaresco, que fala ao vivo direto do posto de saúde Modelo em Porto Alegre. Oi Dalva, boa noite. Boa noite novamente, Fernanda. Estamos de volta, espero que com um áudio melhor. Vocês falavam em vacinas, a gente está na frente do setor de vacinas aqui do posto de saúde Modelo. A procura está bastante tranquila no momento, continua aberto em função do horário estendido, que a gente já falou lá no primeiro bloco. Agora esse posto também atende das 6 da noite até às 10 horas da noite. Mas lá na frente, na recepção central, a procura é bem maior. São cerca de 80 pessoas que aguardam o atendimento no momento. Eu volto a conversar aqui com o coordenador do centro de saúde Modelo, que é o médico Francisco Mazuca. A gente conversou sobre o horário estendido. É uma das alternativas para ajudar a diminuir a procura pelas emergências, principalmente à noite, quando não se tinha solução, tinha que correr para lá. Mas, além disso, o que é preciso fazer para melhorar o atendimento aqui nos postos? Bom, eu preciso falar, tem uma questão numérica, obviamente, que tem que ser melhorada. Isso, o turno estendido e alguns outros esforços e colocação de profissionais têm acontecido. Mas é importante que as pessoas saibam, primeiro, para poder ter confiança de procurar o serviço de saúde na atenção básica. que a atenção básica não faça a prevenção, faz atendimento de doenças. Tem uma vocação mais expressiva na questão do acompanhamento de doenças crônicas. O que se pode fazer é mesclar um pouco mais o atendimento programado com o atendimento na solução dos problemas daquele dia. Isso pode facilitar para as pessoas. Além disso, as pessoas têm de saber, nem tudo o que se pede de exame nas unidades básicas demora. Tem algumas coisas que são rápidas. Exame de sangue se consegue com rapidez, raio-x se consegue com rapidez. Então, as pessoas podem confiar que o atendimento, as unidades de saúde têm condições de atender doenças. Nesses casos que eu tinha citado antes, coisas mais simples, coisas que podem ser resolvidas aqui. É um mito que só na emergência é para resolver conseguir exame, então? Certamente. Não se faz, evidentemente, o exame na hora, mas o exame é feito com brevidade necessária. Alguns dias? Questão de dias? Questão de dias. Questão de dias. E a sua sugestão também é que fique um médico à disposição para atender casos do dia e não só agendamento, certo? Sim. Uma das estratégias que tem, serviços grandes, por exemplo, para poder mesclar esse atendimento da consulta programada com a solução dos problemas do dia, que pode ser desde esses casos agudos, às vezes até a questão de uma receita que é necessário renovar, colocar em ordem, enfim, ter um médico que fique fazendo esta parte. Isso já tem sido feito em alguns casos, é uma experiência boa que tem funcionado. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Fica aí a nossa contribuição para o debate, então, Fernanda. Voltamos com você no estúdio. Ok, Dalva, muito obrigada. Nossos convidados seguem aqui com a gente. Agora a gente vai ver uma matéria ainda sobre as UPAs. Uma antiga demanda da população, a unidade de pronto atendimento 24 horas de via mão, tem capacidade de fazer mais de 8 mil atendimentos por mês e conta com 120 profissionais. O foco é a solução de urgências e emergências, tais como pressão muito alta, sintomas de infarto ou derrame, fraturas ou febre alta repentina. Inaugurada no fim de 2015, a unidade atende cerca de 9 mil pessoas por mês. Tem 12 leitos para observação, eletrocardiograma e uma sala de raio-x que está em manutenção. Pela manhã, corredores vazios e lugar suficiente para todos na sala de espera. Urgente eu venho aqui que eles atendem bem, pelo menos, né? É bem atendido, a gente sai quando é bem atendido. Mas nem sempre é assim. O pico de atendimento costuma ser entre 5 horas da tarde e 10 horas da noite. Nestes horários, costuma haver até 90 pessoas esperando pelos médicos. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pelo menos 40% delas não precisariam procurar os serviços de uma UPA. São os pacientes que, na escala de riscos, ficam com a etiqueta azul. Como os postos fecham mais cedo, os pacientes acabam tendo que se dirigir à UPA. A UPA é uma unidade de atendimento de urgências e emergências. Os casos crônicos, os acompanhamentos, eles devem ser feitos na unidade básica de saúde. A UPA deve ser procurada realmente em casos de urgência e emergência. A ideia é que a UPA evite a ida de pacientes mais graves ao hospital, como a Ana Luíza, que precisava de atendimento de urgência. A mãe até levou a menina para um hospital em Porto Alegre, mas acabou preferindo a UPA. É bom o atendimento deles, são bem atendiosos, é que eu gosto. E demorou muito o atendimento? Não, não fiquei nem desde muitos aqui. Até agora, os 900 mil reais mensais para manutenção vinham exclusivamente da Prefeitura. A expectativa é que a partir de agosto, o governo do Estado e a União contribuam com metade desse valor. Assim, sobrariam recursos para outros investimentos. A gente vem pleiteando, junto do Ministério da Saúde, a habilitação da UPA, desde a inauguração, aqui em 19 de dezembro de 2015, para que a gente pudesse ter um fôlego maior financeiro na área da saúde, até para que a gente possa, com essa habilitação agora, inaugurar novos serviços. A gente tem unidades de saúde aí que estão ficando prontas e que a gente precisa desse recurso para poder estar pagando e custeando essa abertura desses novos serviços de saúde aqui no nosso município para poder atender melhor as pessoas. Continuamos, então, conversando com Marcos Vinícius Mendonça, médico da Família e Comunidade da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Estadual da Saúde, e com Paulo de Argolo Mendes, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Bom, muita gente acaba dizendo que vai para a UPA porque não consegue atendimento nos postos. Como é que está a questão de marcação de consultas? Como é que vocês avaliam isso nos postos de saúde? A organização das unidades básicas de saúde, hoje, é muito dependente do gestor municipal, de como que ele vai articular os horários de funcionamento junto com a sua equipe. Ainda hoje, a gente encontra uma lógica de funcionamento diferente daquilo que é realmente a atenção primária. A atenção primária não só as unidades básicas de saúde, mas também a forma de que, de uma cidade, enfim, de um país organizar a sua saúde, que é ofertar atendimento à população e resolver qualquer problema. Hoje, uma equipe de saúde da família, bem equipada e que oferece bons serviços, consegue resolver de 85% a 90% dos problemas das pessoas. Tem casos ainda em que a gente está trabalhando uma lógica muito antiquada, que é trabalhar com fichas, com atendimentos restritos, por exemplo, contratos pobres, do tipo, você vai atender 12 pessoas e depois vai embora, não tem uma fixação desse profissional dentro dessa unidade básica, onde as pessoas acreditam que o atendimento é só por fichas e as consultas de prevenção clínicas. A atenção primária não é isso. E é isso que a gente está tentando trabalhar junto ao Estado na atenção básica e com os municípios. A atenção básica é resolver o problema de qualquer pessoa, de qualquer momento. Por exemplo, está gripado, a atenção básica tem que resolver esse problema. Até porque é um problema simples, é lá que tem que ser resolvido. Se é um problema mais grave, é na atenção básica que vai ser identificado isso. Não tem como uma pessoa saber se aquele problema é grave ou não. Ela tem que ir num primeiro lugar, num primeiro momento, que deve ser a unidade básica de saúde. Hoje, aquelas pessoas que estão recebendo atendimentos em postos de saúde, com médico de família, com equipes e estratégias de saúde da família, têm bons resultados e entregam nas pesquisas bons atendimentos, bons resultados. Então, a gente precisa trocar essa lógica, que é o que a gente vem trabalhando arduamente para que isso aconteça o mais cedo possível, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, no caso. Bom, inclusive, chegou uma pergunta do Marcelo de Jesus, para o doutor Argolo, perguntando justamente isso. Ele gostaria de saber se, na sua opinião, doutor Argolo, médico tem que cumprir o horário contratado ou basta atender aí um número X de pacientes, de fichas? Certo. Bom, quero dizer para ele, tranquilizá-lo, que o sindicato médico já está entrando com uma ação no Supremo contra o ministro Barros da Saúde, que ofendeu a categoria médica. A respeito dessa questão, historicamente, meu pai era médico, historicamente os médicos são contratados por cargo horário ou por meta. Por cargo horário, exemplo típico, bombeiro, médico de plantão, numa emergência. Entra às sete, sai às sete. Se não tiver nada que fazer, não importa. Fica lá, mas tem que ficar lá. Um outro contrato, historicamente, sempre foi assim, é o contrato por metas. O que a prefeitura precisa? Ela precisa, ou a população, a prefeitura como seu intermediário, precisa que o oftalmologista atenda dez pacientes por dia. Então, ele vai lá e atende dez pacientes por dia. Não tem nenhum sentido pegar um profissional, que custou caríssimo para ser formado, que pode prestar excelente serviço à comunidade e dizer, não, agora tu senta aí e vai ler o jornal, porque eu sou burocrata e eu acho que tu tem que ficar aqui. Isto é de um desperdício, de uma falta de senso gerencial administrativo imenso. Nós precisamos, neste caso, da consulta programada, da consulta eletiva, que não é urgência, nós precisamos que o médico se comprometa a atender aquela demanda que tem a população e não que cumpra um horário. Para se dar uma ideia, o curso de medicina da URGS tem 10.500 horas, o curso de enfermagem tem 4.500, psicologia, perto de 4.500, odontologia, mais ou menos isso. Então, quando tu formou um médico, tu já formou o equivalente a duas enfermeiras, uma enfermeira, uma psicóloga e tal. Se tu contratar um especialista, cardio, né, o médico de família, ele já hoje tem que fazer no mínimo 3 anos de residência, cada ano com 3.000 horas. Nós estamos falando de mais 9.000 horas. Então, quando tu contrata um pediatra, tu está contratando um médico que fez o equivalente a 4 cursos de enfermagem, 4 cursos de psicologia. É um profissional caro. A gente investiu muito nele para dizer agora, senta aí, toma cafezinho e lhe a zero hora. Nós precisamos aproveitar ele o melhor possível. Ok. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Bom, aumenta a sonegação de impostos no Estado. Procon divulga a lista com preços da gasolina comum na capital. E confecção de passaportes foi retomada nesta segunda-feira. Confira em mais um resumo de notícias. Sonegação de impostos mapeada pelo Estado chegou a R$ 1 bilhão no primeiro semestre do ano. O valor identificado é 30% maior que no mesmo período de 2016. Por outro lado, a recuperação dos valores sonegados diminuiu 21%. Desde 2015, o Estado usa a plataforma digital Big Data, tecnologia que permite cruzar dados das empresas em busca de indícios de evasão fiscal. O Procon de Porto Alegre divulgou um ranking com os preços da gasolina comum em 53 postos de combustíveis da capital. O valor mais baixo do litro foi encontrado por R$ 3,78 na Avenida Getúlio Vargas, bairro Menino Deus. O levantamento verificou o aumento antecipado de preços após a publicação do decreto do governo federal que elevou o PIS com fins dos combustíveis. A lista poderá ser consultada no site do Procon de Porto Alegre. A confecção de passaportes foi retomada nesta segunda-feira. A estimativa para a normalização da produção dos documentos é de cerca de cinco semanas devido ao grande volume de novas solicitações. O serviço havia sido interrompido no dia 27 de junho por falta de recursos e foi possível ser retomado após o repasse de R$ 102 milhões do Ministério da Justiça para a Polícia Federal. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã e o reforço no efetivo da Brigada Militar que inicia a operação a partir desta semana. É daqui a pouco. Estamos de volta para saber como está a previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Semana que começou quente, com o sol brilhando e cara de verão novamente. E deve ser assim pelos próximos dias. Como nós podemos ver no nosso mapa, o sol predomina em grande parte do estado, principalmente lá no norte. Nesta faixa que vai da fronteira até a região metropolitana, até pode haver poucas nuvens, mas com tempo firme. Previsão de chuva mesmo, somente lá no sul do estado. Mas serão chuvas fracas e isoladas. E as temperaturas seguem altas. Lá em Rio Grande, onde pode chover, não tem muita variação. Os termômetros ficam entre 16 e 19 graus. Aqui na capital, as temperaturas devem ficar entre 12 e 25. E em Cruz Alta, um dia de sol com mínima de 15 e a máxima podendo chegar até os 29. E apesar da estação estar atípica, é inverno. E se você está pensando em renovar uma ou outra peça mais quentinha, é melhor aproveitar o momento por uma razão. Como o comércio está tentando reduzir aí os prejuízos de um inverno pouco rigoroso, há promoções para todos os gostos e bolsos nas lojas da capital. Promoção é o que não falta nas vitrines. Com o frio da semana passada, a venda de roupas de inverno e de aquecedores aumentou 15% em Porto Alegre. Quem estava procurando descontos há tempos, como esta família, finalmente encontrou. O que vocês compraram ali? A gente comprou umas jaquetinhas para o brisinho e umas, uns casacos, uns casacos para melhorar o frio. O problema é que as promoções não recuperaram as perdas que se acumularam em todo o inverno. O setor de vestuário, que responde por 60% da movimentação do comércio e da capital, já tem queda de 15% na comparação com o ano passado. A venda das peças do inverno tem um valor agregado maior. Por consequência, dá um faturamento maior. Isso faz com que as empresas tenham uma lucratividade melhor nesses meses. Não tendo inverno, isso não acontece. E que foi o que aconteceu nesse ano. Os comerciantes saem sem ter o lucro que pretendiam ter. E tem que se desfazer do estoque a preços aviltados, para baixo, para que possam comprar produtos para a estação seguinte. Segundo o Cinde Lojas, as liquidações devem continuar nesta semana, mesmo que o calor já tenha voltado. As novas coleções também vão ser antecipadas. Até porque os consumidores já estão se adiantando também. Eu só compro o roubo de verão agora. Está tudo liquidação também, né? A partir de hoje, a Brigada Militar passa a contar com mais de mil novos soldados para ampliar o policiamento ostensivo no Estado. A aquisição é resultado da conclusão do curso superior de tecnologia em aplicação de polícia militar, que formou cerca de 400 soldados, que se juntam aos mais de 150 que concluíram o curso preparatório em Tramandaí. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Tenente-Coronel Marcelo Tadeu Pita Domingues, comandante em exercício do Comando de Policiamento da Capital, que vai nos contar aí como será esse trabalho. Boa noite, Coronel Pita. Boa noite, boa noite à nossa sociedade gaúcha. Seja bem-vindo ao Panorama. Bom, o Comandante-Geral da Brigada destacou aí que esse é um momento histórico, né, para a corporação. Como é que o senhor definiria este momento? Com certeza, um momento histórico, né? Nós estamos hoje colocando, a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, vamos colocar mais de mil policiais na rua, né? Mais precisamente, em 1.018 que se formaram, né? Entre Montenegro e Litoral e Porto Alegre. E diante do local onde tem o maior índice de criminalidade, nós vamos colocar esse pessoal nas regiões, né? Que conta Porto Alegre, região metropolitana, Vale do Rio dos Sinos, Litoral Norte e Serra, né? Então, esse pessoal vai fazer um estágio supervisionado durante 60 dias, né? Através de uma determinação do senhor secretário de Segurança, César Schirmer, né? Para readaptar esse pessoal o mais rápido possível, né? Na sua feina diária, né? Na questão do atendimento de ocorrência, né? Para que eles possam, né? Diante, pegando essa pequena experiência, que possam demandar nos municípios que forem realocados, né? Como é que foi esse curso aí? Esse curso, ele foi em 8 meses, né? De formação, né? Onde o policial militar, ele aprende as matérias básicas de policiamento ostensivo, onde ele vai aprender, ele é lidar com os mais diversos tipos de ocorrências, né? Bom, o senhor falou aí os pontos, né? Que mais precisam aí de um policiamento ostensivo nesse momento. E a gente estava falando aqui no programa de hoje sobre a saúde, né? E a gente hoje ainda, né? A gente soube aí que se definiu mesmo, que se fechou aí o posto de saúde por conta, né? Aliás, não é o único, mas muitos estão aí tendo problemas por causa do entorno, né? Não por problemas de saúde, mas por causa de falta de segurança. Os postos, principalmente aqui da capital, aí estão nessa lista? Com certeza, eles serão atingidos, né? A gente pede que esses coordenadores desses postos, das UPAs, né? Entrem em contato com os comandantes de batalhão das suas respectivas áreas, né? Para que possam dar uma atenção especial, né? E a gente saber o que realmente está acontecendo, né? Nesses locais, né? Muitas vezes são coisas pontuais, né? A Vila dos Sargentos ali foi uma situação bem pontual, né? Onde o próprio comandante do primeiro batalhão não tinha até então conhecimento, né? Dos fechamentos, né? Que tão logo em seguida ele soube, ele fez o contato com o coordenador da UPA, né? Para verificar essa situação, né? Sim. Então, a gente sempre pede que quando acontecer algum tipo de delito, né? Ou que vá acontecer alguma iminência, que o coordenador da UPA faça contato com o comandante do batalhão da respectiva área, né? E ali na formatura, né? Se percebeu um grande número de mulheres, né? Que se formaram aí. Quer dizer, vem aí então também um perfil um tanto quanto diferente de outras turmas? Como é que o senhor vê essa questão? É, diante do grande número que foram formadas, nós temos ali um percentual bem grande de mulheres, né? Que na verdade os editais não estipulam valores, né? E à medida que elas vão passando, elas vão concluindo o curso, né? Estão aí para disputar junto com os homens, né? O trabalho de policiamento e vão ser colocadas na rua também, né? Para fazer o trabalho de policiamento igual o que o homem faz, né? Atendimento nas diversos tipos de ocorrências, né? O enfrentamento direto ao crime, né? Então elas estão preparadas realmente para isso, né? E o governador, né? José Sartori já anunciou aí um novo curso, né? Para quando será e qual é a necessidade que ainda se tem, apesar desse número que está chegando? É, a necessidade ela é constante e a fim da gente repor nossos quadros, né? Que anualmente vai para a reserva, né? Mas nós já temos em torno de 500 que estão na Academia de Polícia Militar fazendo um curso, que em fevereiro do ano que vem já se forma e venha se juntar esses novos aí para que a gente possa somar muito mais aí e dar aquela sensação de segurança que a comunidade clama, né? E tem algum crime aí que esteja no topo da lista a ser combatido? Porque a gente vê aí nos jornais todos os dias que a gente tem um leque aí de crimes que são cometidos em todo o Estado. É, a Brigada elencou sete grupos criminais, né? Que são relacionados primeiramente à pessoa e ao patrimônio, né? Que são aqueles crimes que dão maior impacto, né? Principalmente o homicídio, né? Que é o nosso carro-chefe, né? Rouba pedestre, rouba transporte coletivo, rouba estabelecimentos comerciais, né? E aí segue furto de veículos também e roubo, né? De veículos, né? Então esse é o nosso foco hoje, né? Para a gente tentar reduzir os nossos índices aí, né? E com certeza esse efetivo que está aportando amanhã, a partir das 5 horas da manhã E nos diversos locais aí, nessas regiões que a gente já falou Vai dar, com certeza, uma maior sensação de segurança à comunidade É isso que a gente quer, então muito obrigada, Coronel Pita, pela sua participação aqui no Panorama Muito obrigado, nós que agradecemos aí E esperamos que a comunidade gaúcha tenha a maior sensação de segurança aí A partir da manhã, às 5 horas da manhã Muito obrigado Obrigada, boa noite Considerados por muita gente como um membro da família Os cães podem desempenhar papéis que vão além dos meros animais de estimação Com o devido treinamento, eles podem dar uma grande ajuda para os humanos em diferentes áreas Por exemplo, atuando como policial canino Confira na reportagem da UCS TV, parceira da TVE na Serra Gaúcha O adestramento de cães não tem a finalidade apenas recreativa O aprendizado vai muito além de pequenos truques É o que a gente veio conferir hoje No canil do 12º Batalhão de Polícia Militar Aqui em Caxias do Sul No nosso canil, nós desenvolvemos os trabalhos de faro para cão De busca em mata, busca de entorpecente Policiamento motorizado com cão Ou seja, patrulha, tático com cão Policiamento que abrange áreas de conflito Como entrada em casas prisionais com rebelião Distúrbios civis Então, hoje o nosso canil, utilizando o cão Nós conseguimos desencadear várias modalidades do policiamento Para que o animal seja encaminhado ao adestramento militar Uma seleção é feita ainda na ninhada Alguns atributos, como interesse por objetos E alto nível de atenção são determinantes na hora da escolha Tem que ter os três Is que a gente chama no faro Que é a investigação, a identificação e a indicação de onde está a droga E essa identificação ele vai aprender Todo esse mecanismo de treinamento ele vai aprender com esse interesse que ele tem pela bolinha A preparação começa cedo O treinamento de obediência inicia os 45 dias de vida E desde o princípio o cão já tem contato com o policial que será seu condutor Até ou morrerem ou até os 10 anos que é o limite, 9, 10 anos Para eles se aposentarem Então esse vínculo que a gente tem é que nem pai e filho Porque é um amor incondicional Eu chego aqui, eu estou chegando no batalhão O cão ele já sente o meu cheiro e já fica bem agitado no boxe Concluído o treinamento, o cão passa a ser considerado efetivo policial Hoje o efetivo do canil do 12 BPM está composto por 10 policiais Um sargento e 9 soldados E 13 cães 13 cães sendo 10 cães adultos e 3 filhotes Uma ferramenta importantíssima Com um impacto visual muito grande que o cão causa E ao mesmo tempo levando aquele lado social da polícia Aquele lado que aproxima o cidadão da polícia com o emprego do cão Semanalmente, o 12º Batalhão Policial Militar Recebe turmas escolares para aproximar a comunidade E desmistificar a figura do cão policial Bem legal, eu achei que os cachorros são bem comportados Eles fazem tudo direitinho Eu gostei muito Eu achei eles bem fofinhos Eles treinam muito bem também Eu gostei E a gente encerra o programa de hoje Com imagens da abertura do Festival de Inverno de Vale Vêneto Enviadas pela TV Campus A nossa parceira em Santa Maria O evento segue até o próximo domingo A gente se encontra amanhã às 7h15 Uma ótima noite para você e até lá Pieda, Senhor Dime, donente Senhor, Dime, donente Senhor, Dime, donente